No final da reunião, o Presidente da República destacou o papel da vacinação no controlo da pandemia. Quanto a medidas, o Chefe de Estado prefere aguardar pela decisão do Governo. Marcelo Rebelo de Sousa gostou do que ouviu dos especialistas de saúde pública. Considera que a reunião foi esclarecedora e conseguiu mostrar como a vacinação fez a diferença em Portugal. Maior gravidade há um ano do que este ano. E a vacinação fez a diferença. E apresentaram números vários que foram ligados, transmitidos aos portugueses em direto, milhares e milhares de casos que não ocorreram, milhares de dias de internamento que não foram necessários, milhares de mortes que não se verificaram. Portanto, a vacinação provou ter sido essencial como processo para fazer a diferença. O Natal está aí à porta e traz várias ameaças. São precisas novas restrições para travar o agravamento da pandemia. Mas o Presidente da República entende que será o Governo a decidir. Eu acho que é prematuro neste momento estar a ir mais longe do que foram os especialistas em termos de propostas ou sugestões. Uma vez que o Governo vai ouvir os partidos políticos e vai decidir, se for necessária a intervenção do Presidente, já disse que o Presidente está disponível para intervir, se for necessária a intervenção da Assembleia, se estiver em condições disso, o mesmo se dirá, a decisão sobre essa matéria pertencerá naturalmente ao Governo. É já na próxima terça-feira que António Costa começa a ouvir o que os vários partidos políticos têm a dizer sobre o desenho de eventuais medidas. Só depois é que o Governo irá comunicar ao país qual a estratégia para evitar uma nova vaga.